Rapaz, a cena é impressionante, né? Não, o negócio é você ser pescador, porque bombeiro não conseguiu, o helicóptero não conseguiu, o pescador foi lá e conseguiu. O herói é o pescador. Você vai continuar com essa história, né? Vamos agora. Um abraço pra você. Bom São João Cíndia. Bom São João pra você também. Fica com Deus. A gente começa agora o nosso por aqui contando pra você. Atenção, atenção! Com exclusividade, tragédia nesse momento. Casal é encontrado morto dentro de...